Recado aos Irmãos que Sofrem na Terra, um podcast do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, com base em comunicações feitas por espíritos que desencarnaram pelo suicídio. Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui para ler uma carta, um recado, de um irmão que passou para o outro lado do caminho através do suicídio. Essas cartas, esses recados, fazem parte do nosso projeto Recado aos Irmãos que Sofrem na Terra, segunda temporada. Hoje vamos ler a carta de nosso irmão José Teodoro, que pode ser encontrada no livro Presença, psicografado por Chico Xavier. Uberaba, 8 de agosto de 1969 Minha querida mãe, lance sobre mim a sua bênção e ajude seu filho sofredor. Estou aqui, de que modo eu não sei, trazido como um doente que enlouquecesse e foi recolhido à cela de tratamento obrigatório, mas trazido pelo seu carinho e pelo de minha outra mãe, a querida tia Tereza, por minutos, a fim de rogar perdão e paciência. Desde o dia 16 de março, entrei no martírio, sem saber em que tempo estou. Escuto apenas a explosão, como se eu mesmo destruísse o mundo, o mundo que Deus me deu no corpo que eu tinha. Terrível o suicídio, dura lição, horrível prova, mas não estou aqui para fazê-las chorar, e sim para dizer-lhes que vivam. Pensei erradamente. Loucura, loucura de rapaz inconformado, sem disposição para o trabalho e sacrifício. Não julguem que alguém me tenha ferido. Foi só o medo de viver que me acovardou. Carregava conflitos do sentimento que supus tão grandes, quando eram somente pequeninas alfinetadas que me ajudariam a progredir. Rebelei-me, mãezinha, até contra Deus, rebelando-me contra a vida e pago muito caro a decisão de criança irrefletida. Muitos disseram que havia me rendido a tentação porque a senhora, com tanta razão, se casou de novo. Não, isso não é verdade. A senhora fez o que dizia. Procurou em nosso Moacir um companheiro e um protetor para a travessia do mundo. E eu encontrei nele o pai que cedo me faltou. Procurou e achou no nosso Moacir. Não, mãezinha, até mesmo o pai Ademar ajudou a senhora a tomar nova companhia. E, graças a Deus, eu vejo-a feliz. O que sucedeu é que seu filho enlouqueceu de repente. Quando a aconselhei, com carinho, a tomar nova fé, pressentia que essa fé me transformaria, afastando-me à vocação do suicídio. E fugia, fugia de tudo que me pudesse salvar. A responsabilidade, mãezinha, me pertence por inteiro. Mas se a senhora e a tia Tereza ficarem conformadas, terei forças novas. Meu pai Ademar e vovó Iracema são aqui meus novos pais. Ampararam-me e estão comigo no sanatório de onde vim, por momentos, para trazer-lhes a certeza de que vocês duas precisam e devem viver. Temos tanta gente sofrendo mais, muito mais do que nós. Por que não vi isso antes? Simplesmente porque a rebeldia me tomara de assalto. Ah, mãezinha, fique tranquila e esqueça. Abrace a vida, abrace a nova vida e trabalhe. Faça seus estudos do Espiritismo e ampare os filhos das outras mães. Quantos deles se encontram entre a penúria e o desequilíbrio? A senhora e a tia Tereza queriam que eu estudasse mais, que eu não permanecesse tão só no laboratório. Entretanto, contrariei-as para meu sofrimento próprio. De agora em diante, porém, eu serei outro. E logo que o barulho me deixara a cabeça e acerenar o coração, serei de novo seu filho. Caminharei ao seu lado, lembrando as preces que a sua ternura e o carinho de minha querida tia me puseram nos lábios, ensinando-me a esperar por Deus de mãos postas. Serei um novo homem. Cuidarei do futuro e saberei sofrer sem revolta em meu próprio proveito. Perdoem-me se lhes trago lágrimas novas. Elas são diferentes. Eu choro também aqui, mas de espírito aliviado, aguardando a bênção com que me consolarei. Trabalhem. Façam por mim o que eu ainda não posso fazer. Ensinem que o suicídio é um despenhadeiro nas trevas e digam a quantos sofram no mundo que a dor é bendita e que a vida se aperfeiçoa por ela, em nome de Deus. Os amigos que me trouxeram não me permitem escrever mais. Orem por mim, mas confiem no filho que o sofrimento está renovando. E se posso trazer algo a vocês, minhas duas mães do coração, se posso oferecer-lhes alguma coisa, ofereço a promessa de ser melhor amanhã. Recebam todo o carinho e arrependimento com muito amor e confiança do filho reconhecido José. José Teodoro Caldeira. É, amigos, mais um depoimento tão forte, tão cheio de, ao mesmo tempo, de dor, mas de esperança de uma nova vida. e ele diz com todas as letras, ensinem que o suicídio é um despenhadeiro nas trevas e digam a quantos sofram no mundo que a dor é bendita e que a vida se aperfeiçoa por ela, em nome de Deus. A dor nos ajuda a caminhar, a andar, tomar atitudes. não podemos nos deixar levar por um outro caminho que não seja o caminho da vida, o caminho desse presente que Deus nos deu. Vamos valorizar a vida, que possamos passar adiante esse ensanamento para que, quem sabe, ajudar ao menos uma pessoa para que não cometa esse ato, infelizmente, esse ato tão desesperador. Quem se suicida não está querendo tirar a vida, quer acabar com a dor, mal sabendo que essa dor é a dor que o fará melhorar, seguir em frente. Obrigada, obrigada a todos que aqui estiveram e vamos valorizar as nossas vidas, valorizar o setembro amarelo e seguir em frente. Obrigada. Até a próxima carta. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo 100 julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br O CVV O CVV O CVV